Olá pessoal, estamos no dia 31 de dezembro de 2016 do calendário romano, mês 12, e estamos no mês 10, dezembro 10, do calendário hebraico, no décimo mês do ano. Nossa, o que eu vou falar agora? Bom, temos este avião aqui agora, e vou falar, fazer uma analogia de uma situação interessante. A Terra, ela é em Juíria em torno do próprio eixo em 1.700 km por hora. Em torno do próprio eixo, a rotação do sistema copernicano demonstra isso, que a relatividade complementa Isaac Newton, entre outras, a característica da gravidade, e uma série de ciências intocáveis, o que está indo por água abaixo nessas décadas subsequentes que irão suceder à história da humanidade, onde o efeito Ilha de Leysag já mostra que está sobrevivendo a vários estudos que mostram que o efeito Ilha é muito mais real, muito mais eficiente, eficaz, prático e aplicável do que a força gravitacional do planeta. Bom, se nós estivéssemos nesse avião e pegássemos um voo até a China e parássemos no meio do caminho, a China deveria vir até o avião. Não é mesmo? Já que a Terra gira em torno do próprio eixo, a China deveria vir até nós. Vários estudos mostram e demonstram que isso não acontece. Mesmo que a Terra girasse nesse sentido, e se ela girasse num outro sentido, a Terra deitada, como ela gira 1.700 km por hora, nós nunca chegaríamos à China. Conseguem entender? Vocês conseguem entender como é um erro fatal acreditarmos que vivemos em um globo? Segundo Samuel Burley Robotharm, de 1816 a 1884, Samuel Burley Robotharm. Neste livro, Irv Nó a Globo, The Deadest Strong. Ele faz vários estudos empíricos que mostram que é um erro fatal acreditarmos nesta ideia globalista. A Terra não é um globo. Ele foi um renomado escritor inglês. E evidenciou em vários estudos. Provou que a curvatura é inexistente. Vamos fazer uns cálculos agora, segundo cálculos da NASA. A cada uma milha, temos que ver um afundamento de 20 centímetros. Bom, vamos ampliar esse cálculo. Segundo a NASA, 3 milhas é o limite do horizonte, pois 3 milhas terá um afundamento de 6 polegadas. Desculpa. Um afundamento de 6 pés. 6 pés equivalem a 182 centímetros. Esta lente não está ajudando muito. Bom. 3 milhas, 6 pés, 182 centímetros. Cálculos da NASA. Vamos pegar agora então, qual é o cálculo que eu estou falando? Distância ao quadrado vezes 8. Vamos pegar então, a distância ao quadrado, 3 milhas, vezes 8. Igual. Quem é fácil da calculadora? 3 milhas, vezes 3, né? 3 vezes 3, dá 9. 9 vezes 8, dá 72 polegadas. 72 polegadas dividido por 12, dá 6 pés. 6 pés, como foi demonstrado anteriormente, equivale a 182 centímetros. Vamos fazer um desenho aqui então, agora na curvatura e na demonstração de 3 milhas. 3 milhas. Se tivermos um cidadão de 182 aqui e outro aqui, na outra ponta, nos extremos das 3 milhas. Segundo a curvatura do afundamento de 182 centímetros, tem de haver afundamento de 182 centímetros em 3 milhas, o equivalente a quase 5 quilômetros. E este cidadão de 182 também não poderá, não poderá enxergar este outro aqui. Pois ao afundamento, entende? Irá passar, irá passar por cima. A visão dele irá passar por cima, pois ele virá, virá nessa forma a angulação. Vocês conseguem entender? Aqui ele está afundado e aqui ele também está afundado pela linha do horizonte de 182 centímetros de afundamento. Mas já foi demonstrado que esta linha não existe. É tudo muito plano. Não é curvo. Esta imagem é muito interessante, intrigante e irrefutável. Esta foto foi tirada por um morador de Michigan, Jeff Ox. Ele captura estas imagens na linha do horizonte de Chicago, na praia de Silver Beach, em Michigan, a uma distância de mais de 80 quilômetros, ou 52 milhas náuticas. Descarta-se totalmente a hipótese de miragem, pois a imagem não está em forma de espelho. A 80 quilômetros, você vê alguma curvatura? Os prédios seriam impossíveis de ver nesta distância. Ou seja, se há 3 milhas, já temos 182 centímetros de afundamento. Aqui, a 80 quilômetros, não vemos absolutamente nada. Bom, as evidências são irrefutáveis e mostram que fomos, de certa forma, manipulados, doutrinados, a fim de acreditar em balelas científicas ou pseudociências. Muito obrigado e um feliz mês 10. Um abraço.